FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa, Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio TV Web da FASP-RJ. Hoje o nosso convidado é o Dr. Isidoro de Fluminham. Ele é endocrinologista e presidente da Associação Carioca dos Diabéticos. Tudo bem, Isidoro? Tudo bem, Nira. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com você no programa da FASP. Sempre é uma oportunidade a gente conversar, né? É um prazer todo nosso e as pessoas também querem ser informadas, né? E um assunto tão, hoje em dia, tão em moda, né? Moda, entre aspas, né? Que muita gente está se interessando pela alimentação, né? Exercícios físicos, então tudo leva para esse lado, né? De saúde, né? Isso mesmo. Mas é outra coisa. Como anda a saúde da população em geral, né? As pessoas estão se cuidando mesmo, né? Pois é, Nira, sim, mas a população está cometendo um erro grave no que se refere ao se cuidar, né? As pessoas estão erradamente decidindo, tá? Tomar remédios e não fazer dieta. Nira, há muito tempo nós sabemos que a saúde começa pelo alimento, Nira. Isso não é uma novidade, isso vem dos tempos mais remotos. Já sabíamos que quem come coisas saudáveis tem mais saúde do que quem come coisas insalubres, né? Então, o que está acontecendo hoje com a população em geral, tá? É uma fase da humanidade, né? Não é só o Brasil, não é só o Rio de Janeiro, tá? A dieta, ela está muito comercial, tá? O objetivo do alimento é dar lucro ao produtor, ao comerciante, em detrimento da saúde, né? Então, essa consequência toda leva a uma má alimentação. E a má alimentação leva ao que hoje nós temos uma epidemia da obesidade, tá? Então, a pessoa fica mal alimentada, ela se torna uma obesa. A obesidade causa diabetes tipo 2, causa hipertensão arterial, causa aumento do colesterol. E essas três doenças juntas na mesma pessoa é uma bomba atômica, tá? Isso se chama síndrome metabólica. Quando se tem diabetes, quando se tem hipertensão e quando se tem colesterol alto. Essas três doenças na mesma pessoa, leva ao entupimento dos vasos sanguíneos e o desfecho em acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Coisa que tem sido as duas doenças que mais matam a nossa população. E deixam sequelas, né? Quer dizer, então, veja bem, nessa cascata de causa-efeito, causa-efeito, nós temos a primeira causa, Nina, comer errado. Comer errado. É difícil comer. Não, é bom comer, mas é difícil comer. Porque as pessoas, nós, não sabemos comer direito. Quer dizer, se você vai a um nutricionista, né? Isso sim. E segue mais ou menos as orientações, mesmo que depois deixe o nutricionista, você fica, você se educa um pouco. Então, quando eu, no exemplo, já fui a nutricionista, não vou ao restaurante, eu como o quê? Eu não como, coloco arroz, nada disso. Eu vou nos legumes, numa carne, né? Pois é. Um peixe lá, mas tem dia que a gente peca. Pois é. Então, eu acho que é bem legal. Mas é difícil a pessoa se educar, né? Olha, não é difícil não, Nina. Tem que ter força de vontade. Não, é que nós temos um apelo da propaganda e nós temos um apelo emocional na comida. Vamos começar do apelo emocional. Pelo seguinte, essa nossa sociedade mais estressante, mais competitiva, também, Nina, mais rica, porque se nós olharmos na história da humanidade, nunca fomos tão ricos desde a pré-história. Nós temos mais fatura de comida, nós temos mais fatura de bens materiais, né? Nós podemos até querer mais, mas quando nós olhamos na curva do tempo, nós somos bem-vindos, né? E o que acontece? O nosso aumento de oferta de comida e o estresse da competição na vida ocidental. Depressão. Porque as pessoas têm muito desejo e frustração. À medida que tem a frustração, cai na depressão. E o açúcar, Nina, é um antidepressivo. Isso, natural. É natural, mas... Não, ele é um antidepressivo natural. Desde a pré-história, nós gostamos de comer frutas doces, por exemplo. Porque naquela época, na pré-história, não havia o açúcar. Mas as minhas frutas doces, que eram as mais desejadas pelos pré-históricos. Hoje nós temos açúcar com fartura. Mas a ênfase é o seguinte, o açúcar nos traz alegria. Nós, quando engenramos o açúcar, nós ficamos instantaneamente mais felizes. Pena que o efeito é fugaz. Dura um, dois minutos. E aí, já precisamos de outra dose de açúcar. E aí, outra dose. Quando se vê, já foi ingerido uma caixa de bombom. Ó, a pessoa come dois, três, quatro, cinco bombons de uma vez só. Né? Por quê? Porque traz um bem-estar. Então, veja bem. Aí há um erro emocional. Por quê? Nós não devemos encontrar alívio da nossa depressão no açúcar. Nós temos que encontrar o alívio da depressão na alegria de viver. Mas olha só como o nosso assunto vai para a parte psicológica. Mas as pessoas, de modo geral, não só as brasileiras, mas internacionalmente, porque a obesidade é um problema de nível mundial, né? Nós encontramos no açúcar o alívio rápido. Então, isso leva ao aumento da ingesta calórica e obesidade. Agora, Anir, ainda continuando nesse foco que você apresentou de comer fácil ou comer difícil. Como seria o modelo que nós podemos ter em mente com o nosso telespectador, o nosso ouvinte? Pode ter, né? A dieta perfeita é uma dieta equilibrada. É o primeiro conceito. Nada de... Olha, eu vou parar de comer açúcar, eu vou comer só carne com verdura. Não. Ah, eu vou comer só dietas do suco. Não. A dieta equilibrada é o primeiro conceito que nós temos que cristalizar. Agora, vamos no prato. Vamos pensar no prato. Você é no restaurante Aquilo, tá? Em que nós temos uma grande oferta de variedades. Como é que se monta o prato saudável? Primeira coisa. O prato da entrada, Anira, é folha. Por quê? Porque folha, ele é fibroso, ajuda o transintestinal. Praticamente, a folha não é absorvida pelo nosso intestino, porque nós não temos uma enzima chamada celulase. O boi, ele digere as folhas, mas o ser humano não. Então, é importante para o trânsito intestinal e não nos engorda. Então, e forra o nosso estômago? Olha, nós enchemos o nosso estômago com folha. Primeiro passo. Aí, quando nós vamos passar para o segundo prato, nós já estamos com o estômago previamente forrado. Você já está com menos fome do que se você começasse a refeição direto no arroz com feijão. Ó, então, primeira salada, olha. O segundo ponto, no segundo prato, né, o primeiro são folhas, o segundo prato, olha, dois terços do prato de legumes, dois terços do prato de legumes, tá? Um terço do prato de cereal, arroz, macarrão. Então, por isso fica dois terços de legumes e um terço de cereais, em pouca quantidade. Então, quais são os alimentos que mais gostam, Lira? Nós temos quatro focos. Os derivados do trigo, os derivados do milho, os derivados do aipim. Que é tudo de bom, né? E os derivados do arroz, que de modo geral, é o que nós, agora eu posso trazer a nossa brasilidade, é o que mais nós comemos, né? O brasileiro come mais arroz, feijão, a farofinha brasileira, ó, né? E o fubá, que nós usamos muito também nos nossos pratos, né? Mas, dentre dessas quatro fontes, o trigo é o que nós mais consumimos. É o pão, né? É o pão, é o pão, é o pão, é o macarrão, é a massa, né? Agora, então, vamos focar, vamos focar o trigo, tá? Nós temos que olhar o trigo de duas maneiras. O trigo refinado, aquele pãozinho, e o trigo integral. Inequivocadamente, devemos fazer a opção pelo trigo integral. Então, macarrão integral. Se nós pudermos comer lasanha com farinha integral, melhor. Quase não tem, mas esse é o saudável, né? O arroz, nós temos o arroz branco e o arroz integral, o arroz integral é melhor porque é mais fibroso, ó, olha, a pipoca. A pipoca, Nira, é fritura, já pensou nisso? Pipoca é uma fritura, não é? E, para nós imaginarmos como o milho é calórico, o criador de porco, que vai gordar os porquinhos, ele dá a farinha de milho, a tal ponto que o milho é extremamente calórico, né? Então, quer dizer, então, e finalmente, chegamos na sobremesa. Um pedaço de carne, geralmente, do tamanho do dorso da sua mão, é uma boa medida, tá? E, finalmente, sobremesa, fruta. O que, comumente, tem aqueles cremes e aqueles pudins, ok, em pouca quantidade, na sobremesa, é permitido dentro de uma alimentação saudável. Mas, inequivocadamente, as frutas são melhores. Acho, mesmo para quem seja diabético. Isso, para quem seja diabético. Então, e veja bem, por exemplo, o pudim, pudim de leite, vamos pegar o pudim de leite como ilustração. Qual é a melhor forma de comer o pudim de leite? Nós teremos dois momentos. O momento errado é comer o pudim de leite sozinho, ou seja, com o estômago vazio e você logo come o pudim de leite. Aí, aquele pudim de leite entra na circulação sanguínea muito rápido. Agora, o mesmo pudim de leite, mira, na sobremesa do almoço, aquele pudim vai se misturar com o arroz, com os legumes, com a alface, e aí, aquele poder do açúcar do pudim é amortizado pela mistura do bolo alimentar. Então, vai com o doce, ok, de sobremesa, nunca em jejum. Nunca em jejum, isso mesmo. E suco também, né? Suco também. Suco também tem a absorção rápida, né? Suco tem, né? Com açúcar. Exatamente. Sobre o assunto, você lembrou bem. Até vale a pena a gente aprofundar um pouquinho nisso, porque a maior causa da obesidade infantil juvenil que está aumentando é as custas de refrigerante adocicado e batata frita. Essa combinação que as crianças gostam tanto é uma roupa atômica. Por quê? A criança gordinha hoje é o mesmo adulto de amanhã. Então, se nós queremos fazer a medicina preventiva, temos que olhar agora nas nossas crianças. Tem que ir mesmo, né? E eu fui, Nira, eu fui no supermercado fazendo uma comparação. Eu comparei o preço da Coca-Cola com o preço da água com gás. Nira, a água com gás custa mais barato que Coca-Cola. É uma boa opção, né? Para ir tirando aos pouquinhos o refrigerante e vai tomando uma boa. O incrível que eu acho disso é como que a Coca-Cola pode ser mais barata que a água. Incrível. E agora, vamos comparar com o preço do suco de laranja. Nira, é oito vezes mais caro do que a Coca-Cola. Incrível. Então, o que acontece? Um alimento saudável, que é o suco de laranja, ele é oito vezes mais caro do que a Coca-Cola, que é um alimento, se nós pudermos chamar aquilo de alimento, insalubre. Quando eu digo Coca-Cola, eu não quero me referir exatamente a Coca-Cola, mas qualquer refrigerante. Eu acho que nós podemos colocar na mentalidade das pessoas que nós devemos reduzir o consumo de refrigerantes. E devemos aumentar o consumo de suco de frutas. E a contradição da nossa sociedade é que os impostos dos refrigerantes são pequenininhos. E os impostos do suco de laranja são grandões. É uma contradição. Não dá para entender. Pois é. Então, a nossa... Portanto, em saúde, né? Em tempo de saúde, prevenção... Isso mesmo. Uma das propostas da Associação Carioca dos Diabéticos é trazer essa nova política de reduzir os impostos dos alimentos insalubres. Não, perdão. Dos alimentos saudáveis. Diminuir os impostos dos alimentos saudáveis. E os alimentos insalubres, podemos até aumentar os impostos. Quando o cigarro recebeu aumento do imposto, caiu no consumo. Então, mesma coisa, né? Hoje em dia, uma dona de casa, uma mãe, vai fazer uma festa de aniversário dos seus filhos. Se ela fizer uma festa com sucos de fruta, a festa vai custar dez vezes mais caro. E as pessoas não vão... Do que fazer uma festa com refrigerante? Então, nós temos que mudar isso, né? Tornar que uma festa de aniversário com sucos fique mais barata do que uma festa com refrigerante. Mas eu já conheço aniversário com suco. Achei interessante, de criança, né? Sim, essa é a perspectiva. Uma mãe que tinha uma visão mais saudável da coisa. Mas quando a gente analisa o custo de uma festa, porque uma festa nós calculamos. Sai mais caro e coloca suco. Aí a gente vai numa festa, é um monte de refrigerante. É. É, doutor Isidoro, agora voltando àquele prato, se a pessoa misturar um alface junto com a comida, tem algum problema? Ou não, pode até... Não, pode bem, inclusive... Tem gente que come junto, né? Ou a salada. Isso, nós temos uma variação. Aquele que eu desenho foi o modelo. Mas uma boa ideia são aquelas saladas coloridas. Onde a gente pica salada, até mistura um pouco de arroz integral, põe castanha, põe uva, tudo numa saladona. Mas a ideia do primeiro prato ser folha, é porque você enche o estômago de folha no primeiro prato. Aí, naturalmente, você vai ter menos apetite para o segundo. Porque a distensão do estômago já avisa o cérebro que está saciado. Já vai saciando a distensão do estômago. Tanto é que na cirurgia bariátrica, na qual nós fazemos aquela redução do estômago com o emagrecimento rápido, o estômago fica pequenininho assim. Então, a pessoa come um pouquinho de comida, já fica cheia. E aí, ela pode comer. Por isso que ela emagrece. E na cirurgia bariátrica, o diabetes desaparece. É barato. Hoje em dia, para os obesos, e até para os que têm sobrepeso, a cirurgia bariátrica cura o diabetes. Agora, doutor Isidoro, o senhor, como presidente da associação, vocês estão com as inscrições gratuitas, para quem quiser participar? Ah, se inscrever, para fazer parte de quê? De palestras? É, nós temos a... Eu estou na presidência da ACD há três meses. Então, nós estamos fazendo uma nova gestão. E a nossa ideia, então, é ampliar o quadro de associados. Então, no nosso site, que é www.diabetes.ru.org, nós temos o formulário de inscrição. E lá, nós temos o formulário de inscrição para associado contribuinte, que é R$ 30,00 por ano, tá? E o associado tem direito a voto, tá? Nós temos também as empresas que queiram ser nossas patrocinadoras. E temos também o grupo de amigos da ACD, que é de graça, não paga nada, né? Os amigos da ACD, eles têm as mesmas vantagens dos contribuintes, né? A única diferença é que os amigos da ACD não têm o poder de voto, enquanto o associado, o contribuinte tem. Mas a ideia da ACD é expandir o seu quadro associativo e iniciar uma série de eventos de educação e saúde através da internet. Quer dizer, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, a questão da educação e saúde à distância está progredindo. Cada vez nós estamos preferindo esse método. É mais em conta, é mais barato, é mais eficaz. Então, nós estamos fazendo esse tipo de evento pra Associação Carioca dos Diabéticos. Então, é só se inscrever lá. É só se inscrever. Agora, qual seria o benefício pro associado? Ele teria atendimento ou teria só acesso ao site? Não, no momento, nós temos educação à saúde. A gente não tem uma estrutura pro atendimento clínico. Mas que já é uma grande coisa, a educação. A educação e saúde, Nira, é o núcleo de tudo. Porque à medida que o nosso cérebro, nós aprendemos a manejar o diabetes, a entender o diabetes, nós sabemos o que fazer. Então, é o começo de tudo, é a instrução. E a melhor medida preventiva, evitar obesidade. E a melhor medida preventiva pra evitar obesidade, dieta saudável. E é o que nós falamos aqui no seu programa. É, melhor do que qualquer dieta maluca. É bom você se instruir, se educar e passar a comer legal em casa ou na rua, né? Exatamente. Pra trabalhar fora. Ainda vou te contar mais uma coisa, Nira. Eu estive fazendo a comparação do preço do remédio do diabetes em comparação com o preço do ouro. O remédio do diabetes custa mais caro do que o ouro. Por quê? O remédio do diabetes, a gente toma em 5 miligramas. A grama do ouro é em grama. Então, quando a gente converte o miligramas pra grama, fica mais caro que ouro. Incrível. Ou seja, comer errado tem o preço depois, um pagamento em ouro. Então, o certo é comer pouquinho, escolher menos alimentos. Exatamente. E a prevenção é a... Isso dá um impacto, Nira, na família. Um diabético, grás em casa, gasta cerca de 800 reais por mês em remédio pra diabetes. Olha o impacto nas contas domésticas. E quando a gente multiplica isso pelos diabéticos da nação, nós temos um impacto gigante nas contas públicas. Ou seja, o déficit brasileiro na balança comercial de saúde é extremamente negativo. É, porque é uma doença que... Porque é uma doença, né, diabetes. Que puxa outras doenças também. É, e... Não fica... Diabetes é o início de alguma doença também. É, e veja bem, quando eu falo... Estou falando besteira? Não, eu estou falando certíssimo. Porque analisa bem. É uma doença que nós sabemos que ela não tem cura. Uma vez diabético, você vai ficar diabético até o último dia da sua vida. Então, o que nós temos? Nós temos o controle. E nós temos também uma possibilidade de voltar a doença pra trás. Como? Emagrecendo. Por isso que esses grandes obesos que ficam diabéticos, fazem a cirurgia bariátrica, emagrecem e o diabetes desaparece. Então, o diabetes é uma doença construída que pode ser desconstruída. Juntamente com o exercício, né? Exercício e diabetes saudável. Essa é a combinação. Tá, infelizmente chegamos ao final, mas o doutor Isidoro volta aqui outra vez pra falar sobre outras coisas, né? E outros cuidados também, né? Pra manter a saúde em dia. Que é o nosso interesse também aqui, ajudar os servidores que estão sentados, trabalhando, né? Que ficam o dia todo ali, acabam comendo mal, né? Então, tem que exercitar, levantar de vez em quando, né, doutor? Muito. E se alimentar muito bem. O exercício é um dos pontos mais importantes no tratamento do diabetes. Eu sempre digo o seguinte, mais perto do exercício, mais longe da farmácia. Isso mesmo. Tá ok, doutor Isidoro. Obrigada, pessoal. Volta aqui ao programa. Obrigado, Nira. E volte sempre aqui. Obrigado. A gente agradece. Também. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação. Nira Gracias. Izoneto Costa. Gestão. Doutor Álvaro Barbosa. Doutor Álvaro Barbosa. Doutor Álvaro Barbosa. E aí